Moçambique precisa de instituições mais ativas na defesa da mulher. Ela é quem mais sofre na insurgência em Cabo Delgado, alvo de rebeldes, mas também de militares. Todos eles, quando estão no teatro operacional, há umas pesquisas que indicam que fazem parte daqueles que violam os direitos humanos das mulheres, muito em particular com a incisão à violência sexual. Quando se está em conflito, os militares que estão no teatro operacional usam as mulheres para fazer serviço doméstico local ou naquela base onde eles estiverem instalados, por um lado. Mas também tem o domínio sexual, que elas são usadas, são estupradas e servem como objetos sexuais. As paixões lascivas físicas dos militares são satisfeitas pelas mulheres. Então são esses dois domínios em que a mulher é extremamente usada. E é por isso que ela sofre duas vezes. E quando ela sofre, também sofrem os filhos, sofrem os idosos e outros demais grupos marginalizados, como as pessoas com deficiência que estão a cargo dela. O Instituto para a Democracia Multipartidária defende ações de sensibilização, mas só isso não chega. É preciso apurar responsabilidades pelos abusos. E, claramente, sabendo-se quem são, ter medidas administrativas, medidas coercivas, por forma a penalizar estes atos. E penalizá-los de forma célere. Penalizando, vai permitir coartar a continuidade ou a manutenção deste tipo de comportamentos. Porque são casos que vão servir como exemplo para todos aqueles que fizeram ou ainda não fizeram, ou não tiveram este tipo de práticas. A chave na prevenção e na justiça é ter um Estado mais ativo. Então, é preciso que estas instituições se tornem mais atuantes, mais vivas, por forma que o cidadão de afeto se sinta representado, se sinta protegido pelos vários organismos públicos e privados também. Organismos que devem mostrar que estão dispostos a ajudar as vítimas. Porque muitas têm medo de denunciar aquilo que lhes fizeram. As próprias vítimas deste tipo de violações nem sempre se dirigem a instituições de tutela para emitir as queixas. Não raras vezes registram-se casos de mulheres que ficam grávidas, grávidas de pessoas que elas não conhecem e nunca viram. Então, a aceitação social local desta pessoa não é fácil e nem sempre é tão pacífica assim. Mesmo na própria família. Mesmo sabendo que ela foi a vítima. Portanto, alguns costumes locais, a dimensão cultural aí também pesa, porque não há suficiente acolhimento e assistência mental, assistência psicológica, assistência material pelaquela pessoa. A insurgência que dura há quase cinco anos no norte de Moçambique está a deixar marcas profundas, feridas que é preciso curar com investimento em obras, mas que é preciso tratar em cada pessoa. É preciso continuar a trabalhar para que haja também uma espécie de reparação psicológica, que é uma coisa extremamente importante. Não é só construir estradas, construir hospitais, construir casas e reinstalar a máquina administrativa do Estado, mas há um domínio mental que é preciso repor. Há crianças que viram os seus pais serem mortos, mulheres que viram os seus maridos, filhos sendo degulados. E isto fica na mente da pessoa. É por isso que esse domínio de reparação psicológica deve ser muito potenciado para que as pessoas não sofram os efeitos disso mais tarde. Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito em Cabo Delgado, de acordo com a Organização Internacional das Migrações, e cerca de 4 mil mortes, de acordo com o projeto de registro de conflitos ACLED. A Organização Internacional das Migrações